Sei muito bem dessa mina, ó Dessa noite a conhece Sei muito bem dessa mina, ó Dessa noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Fala, 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 Fala Ela é uma dina de zespó Eu sinto em minha copa 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 Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Transcrição e Legendas Pedro Negri